DJ William, detona meu DJ Bota as cara pra tu ver, é o Taz da FVP Se que cê pode cartel, é o RD da CPA Vai vitória em grupo, é o maior da CN Aquelas coisas mais pra frente, vem De ronda eu tô no plantão pelo beco da sua belinha Eu sou herdeiro da maldade, adoro adrenalina São quase cinco da manhã e ela quer dar por segura Cheia de maldade na mente pra sentar na cadeirinha Oi, oi da equipe, cashbox na novinha Eu boto só a cabecinha Eu boto só a cabecinha Boto só a cabecinha Dico, dico da manhã, aquela pateta Eu boto só a cabecinha 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 Foi da equipe, cashbox, cara minha Que exija, tá fazendo posição Eu vou pro barça bem do céu Bem novinha, safadinha, do jeito que tu queria Ê lerda, a derra do time é esse cara aqui, ó Noel no beat? Fica de ladainha, né, Rota? Sem ladainha com meu nome, eu sou arrombado Andi, Ronda, eu tô no plantão pelo beco da favelinha Eu sou herdeiro da maldade e adoro adrenalina São quase cinco da manhã e ela quer dar buceguinha Cheia de maldade na mente pra sentar na cabecinha Foi da equipe, cashbox, cara minha Foi da equipe, cashbox, cara minha Eu boto só a cabecinha Só a cabecinha Cinco, cinco da manhã Aquela pateta Dá pô-lhe, dá pô-lhe na buzeta Dá pô-lhe, dá pô-lhe na buzeta Dá pô-lhe, dá pô-lhe, dá pô-lhe na buzeta Eu bote só a cabecinha, só a toa cabecinha Foi da equipe, cashbox, cara, novinha, que exija Tá fazendo posição, eu vou com base na vez do centro Bem novinha, safadinha, do jeito que tu queria Ê, lerda! A 10 do time é esse cara aqui, ó Noel no beat? Fica de ladainha, né, ontar? Sem ladainha com meu nome, eu sou arrombado